A Prefeitura de Porto Alegre, depois de um acordo judicial com a Defensoria Pública, anunciou que vai contratar 421 profissionais para o atendimento das crianças atípicas. O que, em tese, é uma boa notícia. Eu trouxe aqui várias vezes a luta das mães atípicas para garantir os monitores, especialmente os monitores para os seus filhos e filhas nas escolas. Então, além dos monitores, também psicólogos, assistentes sociais. O problema é que a Prefeitura anunciou essa importante decisão de cumprir uma decisão judicial, porque ela, inclusive, estava sendo processada, estava prestes a ser processada por não cumprir a decisão judicial já desde julho, que está em debate essa questão. Mas a Prefeitura resolveu terceirizar o serviço. Então, ao invés de fazer um concurso público, ela vai terceirizar. Bom, aí se pode alegar, mas um concurso iria demorar muito tempo. Então, poderia terceirizar nesse momento para depois fazer o concurso. Sim, porém, já existem profissionais concursados. São 140 profissionais que estudaram, se dedicaram, fizeram o concurso e passaram. E o concurso tem validade, ainda está válido, e essas pessoas querem ser chamadas. Não querem que outras pessoas que não prestaram o concurso entrem para fazer esse trabalho. Até porque isso não é só uma questão de defender o direito de quem fez o concurso, mas também de defender um melhor serviço a ser prestado para as crianças. Por quê? Porque é muito importante nessa questão do vínculo entre o monitor, a monitora e a criança. E a gente sabe que um serviço que é terceirizado, ele é um serviço precário. Hoje é uma pessoa, amanhã pode ser outra, uma outra empresa pode substituir. Enfim, é um serviço que não tem estabilidade. E a construção desse vínculo entre as crianças e os seus monitores é muito importante. Então, no mínimo, se esperava que a prefeitura chamasse os 140 concursados. E, evidentemente, precisando de mais profissionais, e precisa, poderia até terceirizar provisoriamente até fazer um novo concurso. Mas, infelizmente, parece que a prefeitura resolveu ignorar os profissionais concursados e anunciou essa terceirização que vai atingir tanto os monitores, como também psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais que vão atender os 3.391 alunos e alunas atípicas que estão na rede municipal. Então, os concursados, evidentemente, estão em pé de guerra, vão fazer uma manifestação amanhã em frente à prefeitura para buscar um diálogo com o prefeito para que ele chame os concursados e garanta esse direito das pessoas trabalharem naquilo que elas estudaram e foram aprovadas para fazer, e dos alunos atípicos e de terem o direito a um monitor que tenha uma carreira e, portanto, tenha a perspectiva de continuidade na prestação desse serviço tão importante para as mães e pais atípicos e para as próprias crianças. Obrigado. 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 Obrigado.